E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Yoda e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo de curiosidade gamer. E hoje, nesse vídeo, a gente vai falar de Super Mario Bros. de Nintendinho. Eu vou te mostrar 7 curiosidades sobre Super Mario Bros. Mas antes, se você quer saber, dá o like aí embaixo, se inscreva no canal e mostre pra seu amigo o meu trabalho, beleza? Você sabia que o projeto inicial de Super Mario Bros. ele iria montar em foguete e carregar armas? Mas acontece que nosso herói bigodudo teria sido criado com a fama de durão e bravo. Demorou um pouco pra Nintendo descobrir os saltos e esmagamentos de tartarugas em Super Mario Bros. Inicialmente, o game era um jogo mais de ação, com o Mario carregando uma arma de raio e até mesmo um rifle. Além disso, o game seria dividido em duas partes. Uma parte, o Mario iria montar em um foguete ou em uma nuvem. E outra parte, seria sessões a pé. Mas tudo isso carregando armas. Bizarro! Você sabia que a arte da caixa de Super Mario Bros. é na verdade o sprite do Mario em Donkey Kong? E além disso, se você olhar bem, o Mario está indo bater de cara com a parede e muito provavelmente vai cair na larva e morrer derretido. Que capa cruel, eu entendo. Não poderia desenhar algo um pouquinho melhor não, hein? Super Mario Bros. Super Mario Bros. era armazenado em um cartucho de 256 Kbits. E você não ouviu errado não, eu falei Kbits. Convertendo para Kbits, dá cerca de 32 Kbits de espaço. E pra você ter ideia do tamanho que é isso, se você tirar um screenshot do game, esse screenshot ocupará cerca de 3 cartuchos do Super Mario Bros. A Nintendo realmente é mestre em diminuir os seus games, hein? Pokémon que o diga, viu? E falando de Pokémon, se você não viu ainda o vídeo aqui nesse canal sobre Pokémon, clica aqui em cima no card e vou deixar o link na descrição também, beleza? Assiste lá que tá sensacional! Essa aqui é uma curiosidade bem simples, mas talvez você não tenha percebido. Você sabia que o som ao entrar em um cano ou ser atingido por um inimigo em Super Mario Bros. é o mesmo? Talvez você aí não esteja acreditando em mim, mas se você realmente reparar, os dois sons são os mesmos. Talvez seu cérebro ainda esteja confuso, mas testa lá pra você ver, o som é exatamente igual. Você já havia reparado que os arbustos em Super Mario Bros. e as nuvens usam o mesmo sprite? Como eu te mostrei numa curiosidade anterior, o Super Mario Bros. ocupa cerca de 32kb do cartucho. E essa reciclagem de sprites é uma das responsáveis por esse tamanho reduzido do game. Não é só a grama e as nuvens que tem seus sprites reaproveitados, não, viu? O último castelo do Bowser, onde você encontra o vilão e tem que salvar a pit das garras do Bowser, é todo reaproveitado de castelos anteriores que você já passou. Tem sessões repetidas dentro do último castelo. Dá uma conferida lá pra você ver. E você aí, sabia que os Gumbas foram os últimos personagens a entrar no game Super Mario Bros.? E você aí não ouviu errado, não, viu? O Gumba foi o último inimigo que a Nintendo criou pra colocar no game. Aquele inimigo fraquíssimo que você encontra da primeira fase do game. A Nintendo queria criar um inimigo muito fácil e Shigeru Miyamoto, que foi um dos criadores do game, e do Mario, inclusive, queria que esse inimigo morresse com apenas um hit. Então ele desenhou uma bola marrom com olhos que andava lateralmente pela tela do game. A propósito, os Gumbas no Japão não tem esse nome, eles são chamados de Kuribo. E não pense que é do Yu-Gi-Oh não, viu? Essa tradução de Kuribo pode ser traduzida para pessoas castanhas. Eu não vou falar nada, só toma cuidado com o racismo, viu? Porque pessoas castanhas, que escroto! Todo mundo já xingou a mãe, a avó, o pai, a tia do Hammer Bros., o inimigo mais chato do game. Que é aquele inimigo que fica tacando martelos no Mario. Mas você sabia, se você esperar cerca de 45 segundos na frente dele, ele vai começar a vir para o seu lado tacando os martelos? O demônio vai começar a perseguir o Mario pela tela. Só assiste o vídeo aí e vê o desespero que dá o Hammer Bros. indo pra cima de você. Final Round Então, gamer, gostou do vídeo de Super Mario Bros.? Então dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber tudo do Mundo Gamer e comente aqui embaixo qual game eu posso trazer para você no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein?